Ó, tem mais repercussão aqui, os outros filhos de Bolsonaro já também publicaram aqui, há pouco a gente falava sobre Eduardo Bolsonaro, que falou que nem acredita mais nessa porcaria e deixou aí o professor Walter Mairovich indignado. Agora quem posta é o senador da República, Flávio Bolsonaro. Pequeno, pequeno grupo da PF segue sendo usado para perseguir Bolsonaro, agora fazendo o trabalho de juizado de pequenas causas. Qual é o critério? Atingir candidatos apoiados por Bolsonaro? Vergonha! Alô, Duque de Caxias, dia 18 de julho, estaremos aí com Jair Bolsonaro e Netinho Reis. Eles estão aí dobrando a aposta nessa camoto, não só falam aí que é um grupo da Polícia Federal sendo utilizado, como falam, ó, a gente está chegando, a gente está chegando aí, vamos movimentar Duque de Caxias. Para além da defesa do próprio Bolsonaro, Fabíola, tem um ponto nessa história inteira, que é as eleições municipais, são as eleições municipais. O grupo do ex-presidente está muito preocupado, para dizer o mínimo, com a capital, Rio de Janeiro, onde há uma chance real do prefeito Eduardo Paes ganhar no primeiro turno. prefeito Eduardo Paes, esse que vem recebendo apoio do ex-presidente Lula, né, contra o candidato do ex-presidente Jair Bolsonaro, Alexandre Ramage, deputado federal e ex-diretor da BIM, inclusive, contra o qual tem todo aquele escândalo, né, a respeito da espionagem de membros do próprio governo Bolsonaro e de outras pessoas, né, utilizando aplicativos comprados de Israel. Então, aquele first mile. Então, o Ramage, ele não tem conseguido se impor como candidato. É claro que a campanha ainda não começou, só que o Eduardo Paes vem nadando de braçada e pesa muito, né, que a família Bolsonaro não tenha uma boa votação, né, os candidatos da família Bolsonaro acabem não tendo uma boa votação no berço político do bolsonarismo. É claro, o Bolsonaro é de São Paulo, nasceu no estado de São Paulo, porém, você tem, inclusive, um dos filhos, né, que é o Eduardo Bolsonaro, deputado federal, que se elegeu por São Paulo, contudo, o berço do bolsonarismo é o Rio de Janeiro, né, e eles estão preocupados tanto na capital fluminense quanto na baixada fluminense, né. Então, eles estão indo pra lá, estão fazendo lá, pega um aliado deles, né, lá em Duque de Caxias, pega, ou seja, quando você vai, você chega a isso, isso influencia também na eleição local e será usado na eleição local, não tem a dúvida nenhuma, né. Essa pessoa indiciada, essa pessoa citada no relator da Polícia Federal como parte, vai ser usada pros adversários e isso também preocupa o bolsonarismo, né, e aí ele acusa, né, isso além daquilo que ele já falou até agora, tem essa dimensão, e aí ele vai acusar, vai tentar desmerecer exatamente pra salvar os votos. Por quê? Porque os prefeitos e vereadores eleitos em 2024 tornam-se automaticamente cabos eleitorais para 2026, tanto pra eleição à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal, né, ao Governo do Estado, mas também à própria Presidência da República. Então, e estamos falando de uma região superpopulosa, né, então é uma questão que também aflige. Então, por trás dessa discussão, pra além da punição do pai, pra além de tudo isso, tem uma questão mais imediata que são as eleições. Bom, quem vai chegando aqui no nosso All News é ela também, com apuração em relação ao que a família Bolsonaro está querendo dizer da Polícia Federal. Carlos Bolsonaro também postou daqui a pouquinho, agora há pouquinho, falando, eu tenho vergonha dessa Polícia Federal. Eu tenho vergonha, o vereador Carlos Bolsonaro, eu tenho vergonha dessa Polícia Federal. Eduardo Bolsonaro falou, ninguém acredita mais nessa porcaria. e Flávio Bolsonaro falou, inclusive, sobre esse pequeno grupo da Polícia Federal segue sendo usado para perseguir Bolsonaro. A Raquel Landim já conosco aqui com apuração, com análise. Bom dia, Raquel. Você não consegue... Bom dia, Fabiola, Josias, Léo. Você não consegue rebater os fatos? Vamos atirar no mensageiro, né, Fabiola? É isso que eles estão fazendo. Eles estão se referindo à diretoria de inteligência da Polícia Federal, que é comandada pelo delegado Rodrigo Moraes, que foi o que o diretor-geral, o Andrei Rodrigues, acabou montando para cuidar desses casos relacionados aos inquéritos ali dos ataques antidemocráticos, e é onde estão caindo todos os casos de Jair Bolsonaro. É por isso que eles ficam falando em pequeno grupo da Polícia Federal de que está instrumentalizado, perdão. Mas não é nada disso. É porque foi caindo ali, foi se concentrando ali. Só que as bases de provas, de informações, de fatos que estão sendo reunidos, elas são muito amplas. Essas investigações contra Jair Bolsonaro, elas estão muito longe de serem baseadas apenas na delação de Mauro Cid. Esse é um cuidado que o delegado-geral, o Andrei Rodrigues, ele vem tomando e faz muito tempo. No caso do cartão da falsificação da carteira de vacinação, vale a gente lembrar que essa investigação começou na controladoria-geral da República, quando eles identificaram as primeiras fraudes nos cartões de vacina. Aí você tem, gente, você tem troca de áudio, troca de mensagem, são um monte de informações que a Polícia Federal já colheu. O procurador-geral da República, Paulo Goné, falou que era preciso aprofundar um pouco mais, e se a operação de hoje ela está fazendo exatamente isso, aprofundando ainda mais as investigações desse caso das carteiras de vacinação, no qual Jair Bolsonaro já está indiciado. E a expectativa é que ocorram os indiciamentos de Jair Bolsonaro em breve no caso das joias, que é outro caso no qual a Polícia Federal já tem muita prova, e também na tentativa de golpe, que aí é um caso mais delicado, onde estão sendo reunidas mais provas, só que também é um caso que já vai se tornando mais consolidado. Lá no início a gente achava que ia ser difícil você conseguir fazer essa junção de Jair Bolsonaro com o 8 de janeiro. Hoje em dia, com o que foi aparecendo ali de evidência, ficou muito mais concreto. Então, a estratégia dos Bolsonaro contra a Polícia Federal, você tenta desqualificar a investigação como política, porque você já não consegue mais quebrar isso. Ela não está mais baseada só na delação de Maucid, ela não é instrumentalizada por um pequeno grupo. O problema de Bolsonaro é exatamente esse. A APF já conseguiu reunir muitas provas contra ele. E aí mostra o receio, né? E aí eles estão, como você falou, estão atacando...